Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos faz refletir a respeito do relacionamento entre nós, Jesus e o Espírito Santo. Vejam, quando Jesus pregou o Evangelho nos seus dias aqui na terra, o que as pessoas viam externamente era um homem, claro, um homem talmaturgo, um homem que tinha capacidade de fazer milagres, um homem com uma doutrina sublime, elevada, mas esta revelação externa é simplesmente o início das coisas, ou seja, ali Jesus está nos convidando e nos convidando a prestar atenção para uma outra realidade, para uma revelação interna que está dentro de nós, ou seja, a pregação de Jesus como a pregação de tantos filhos e filhas da Igreja que são instrumento do Cristo ressuscitado ao longo dos séculos, são a tentativa de Deus que externamente chama a nossa atenção, Ele chama a nossa atenção através da pregação, através de milagres, através do testemunho da vida elevada dos seus santos, de todo o amor, a vida sublime, a doutrina e a história da Igreja, tudo isso serve para chamar a nossa atenção, para que nós finalmente ouçamos a voz que fala dentro de nós e essa é a realidade, a realidade do Espírito Santo, ou seja, Jesus é a palavra de Deus que, vindo a este mundo, tem uma revelação externa e uma revelação interna, fora, Ele nos convida a prestarmos atenção ao Espírito Santo Santo que Ele está enviando dentro de nós para sabermos quem verdadeiramente Ele é. O Evangelho de hoje, então, tendo em vista essa dinâmica, é o Evangelho que nos faz refletir que nós, uma vez que ouvimos a Palavra do Cristo, não somente externa, mas internamente, precisamos dar testemunho e passar a ser também nós, também nós, testemunhas do Cristo para que outros, tantos, descubram a sua presença de ressuscitado em nossos corações, mas isso, isso só é possível se nós estivermos abertos ao Espírito Santo, a essa Palavra do Espírito Santo dentro de nós, por isso, Jesus quer verdadeiramente nos convidar a dar um bom testemunho dEle diante dos homens para que Ele testemunhe a nosso favor lá no céu quando nós formos colocados diante de Deus. Jesus, mas quem é essa pessoa que nega Jesus e que vai contra Jesus e que não o reconhece? É aquela pessoa que viu o Cristo externamente, mas não o viu interiormente. Bom, levando isso para a prática da nossa vida, do nosso dia a dia, veja, é importante você como cristão procurar mergulhar dentro do seu coração, sua vida interior, por quê? Porque é muito fácil nós confundirmos o cristianismo com outras religiões, as outras religiões têm práticas externas, o cristianismo tem também suas práticas externas, mas que exigem uma realidade interior do Espírito Santo que toca os corações e os transforma e nos torna capazes de amar. Essa atitude interior de abertura à ação de Deus é o que nós chamamos de fé, esta fé que nos transforma, que muda o nosso coração e que nos torna capazes de amar. Algumas religiões podem pedir observâncias, obediências, quando você vai a um terreno de macumba, o Pai de Santo não pergunta no que você crê, Ele manda você fazer coisas. Quando você resolve entrar no Islã, na obediência dos muçulmanos, eles não se preocupam com o que você está pensando interiormente, eles querem saber se você está obedecendo externamente. O cristianismo não, o cristianismo é a religião do Espírito Santo de amor que toca os nossos corações, se nós nos abrirmos ao Espírito Santo estamos então reconhecendo quem de fato é Jesus, não só na aparência externa, mas como Ele é realmente o ressuscitado que envia o Espírito Santo e nos toca desde dentro. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.